Ontem à noite, no final do debate, o ex-presidiário ficou prometendo a volta do churrasco. Quando eu falo do churrasco é porque nós vamos votar, consertar esse país e vamos votar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. A mesma promessa foi feita por esse cara aqui, Alberto Fernandes, na Argentina. E os candidatos do kirchnerismo ficavam colocando esse tipo de papalocinho nos açougues. Se você quer votar para o churrasco, vote bem, com a foto da Cristina Kirchner e de Alberto Fernandes. Esse daqui era o vídeo da propaganda eleitoral do kirchnerismo na campanha passada. O bom é que em um tempinho, tudo isso vai melhorar. Infelizmente, esse rapaz deve estar esperando até hoje o churrasco que prometeram para ele. Porque esse daqui foi o resultado do amigo do Lula em tão só um ano. Desde que assumiu Alberto Fernandes, o preço da carne subiu um dos 222% e o consumo caiu no nível mais baixo histórico. Está tão impossível que começaram a circular esse tipo de vídeos na Argentina. O pessoal na Argentina está literalmente rompendo seus churrascos de tão cara que está carne que eles não conseguem mais fazer. Aí está, mira, graças Alberto. Não podemos fazer asadas e vamos romper a barriga. Nós podemos e vamos querer o meu churrasquinho.